Solana Gráfico Diário, Hebert está aí, Hebert, ainda? Solana no Diário, Ultra Mega Power Precificada, há quantos milhões de anos? Anota aí, Solana, em uma faixa de negócios, há 223 dias, e é como diz lá, isso mesmo, não vai subir ninguém, como diz lá o Capitão Nascimento, né? Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui, boa lembrança, Garlick. Não vai subir ninguém, vai subir ninguém, vai ficar todo mundo aí, gatinho aí, não vai subir ninguém, 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 vai ficar todo mundo aí. Não vai subir ninguém. Agora, você tem que ver o valor, gente. Vocês já aprenderam a diferença entre preço e valor? É... Existe a diferença entre preço e valor no mercado. Você não sabe a diferença entre preço e valor, você tem que estudar. Coordeadores, coloquem lá em cima, lá, para o pessoal dar o like, o pessoal fraquíssimo no like hoje, hein? Poxa, galera, que coisa, hein? Pelo menos uns 210 likes aí para esse povo, hein? 300? Que seja, 300 dias, está precificado esse negócio. Vamos ver aqui, mas está dando 200 aqui, meu. 220? Mesmo assim, tem que saber a diferença entre preço e valor. É, Lima, o valor de Solana é uma coisa, o preço é outra. E olha lá. Ah, não, gente, perdão, está faltando dias aqui, eu estou muito doido. Perdão, de novo. É isso mesmo, 223, não estou doido, não. Olha, aqui. Observem atentamente. Observem aqui comigo. Tocou uma, tocou duas, tocou três. A resistência está a 165 dólares. Suporte com sombra. Por que o suporte é com sombra? Para pegar a liquidez dos tarados que querem ficar rico da noite para o dia. Então, essa porrada de sombra que fica aqui, ó. Vocês estão vendo essas sombras aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a ganância. Isso aqui é a irracionalidade. Isso aqui é a loucura do player. É o cara operando na loucura. Olha só isso aqui. É tudo assim. O que vai acontecer? Vai ser violinado. Vai tomar stop. Porque não opera de forma racional. Tá. E... Agora... A média de preço está na faixa dos 125 dólares. Então, esta é a range, tá? Onde o valuation, que eu falo... Eu brinco de valuation, mas é só o valor. O valor de Solana dos últimos 223 períodos é aproximadamente este aqui. Então, se você está comprado acima deste valor, você tem problema. Solana, se você está comprado acima de 154, você está comprado com o valor alto da ação. Obrigado, Garlick. Mercado financeiro. A diferença entre preço e valor é que o preço é a quantia de dinheiro que se paga por um ativo. Enquanto o valor é o que a empresa oferece. Então, o preço atual de Solana é 139. O preço, o valor de Solana é 154. Por que esse valor, mister? Porque esse valor nada mais é do que o consenso do preço dos últimos 223 períodos, gente. Tá entendido isso, galera? Tá entendido? Põe entendido no chat. Por gentileza. Então, vou repetir. Vou repetir. Se você está comprado acima de 154 Solana, você está comprado com o valor alto. Se você está comprado abaixo, você está comprado abaixo do valor. Tá bom? E aí